Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo? Vamos lá! Como eu gravei para vocês o Alaerto mexendo a terra, o Alaerto fazendo os valinhos, adubando, eu plantando. Então agora eu quero mostrar para vocês. Na lua nova de fevereiro, a gente plantou, eu plantei esse feijão aqui. Aí, olha como é que ele está. Olha, hoje, hoje é dia 6 de fevereiro, não, 7 de fevereiro. Hoje é 7 de fevereiro e eu plantei na lua nova de fevereiro. Se eu não me engano, foi dia 1 ou dia 2 de fevereiro e olha como é que eles já estão. Tem lugares que eu tive que replantar. Lá embaixo, tem lugar que eu replantei. Mas aqui tinha muita cebolinha, não filmei porque não adianta, né? Eu e a Alaerto tiremos tudo, coloquei no saco para ir para o lixo e daí eu cheguei terra. Tudo chegadinho terra. Vamos acompanhando o meu feijão. Aqui também, ó, falhou. Aí daí eu já replantei as covas, né? E vamos ver como é que vai ser. Quanto é que eu vou colher de feijão aqui? Valeu? Vamos que vamos. Vamos trabalhar mais um pouco. Como eu tinha filmado ali o feijão vermelho ali, daí eu passei aqui e me lembrei que eu não tinha filmado para vocês, ó. Esse canteiro aqui eu já limpei, adubei e botei cobertura. Nova cobertura. Ainda está dando aqueles baracinhos de mudinha, né? Mas daí eu vou arrancando, mas só para vocês verem que aqui e aqui, esse aqui eu fiz um sábado, ó. No dia 5. Ali tem uns pezinhos que ficam meio feinhos, mas já adubei eles bem, ó. Tudo limpinho. Agora, final de semana eu vou para esse aqui, ó. Olha só. Eu arranco tudo isso aqui. Eu tiro as folhas mais feias que tem, né? E dou uma adubada e boto outra cobertura morta neles. Esses aqui eu vou deixar. Meu cunhado vem pegar mudinha para plantar na casa dele. Então daí esse aqui eu só vou mexer agora no final de semana. Que daí ele vai poder vir pegar as mudinhas para ele fazer lá na casa dele. Esse aqui ainda falta limpar. Mas os outros aqui, ó, está tudo limpinho. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva. Deixe seu like. Faça parte do mundo novo na roça. E olha a minha pimenta. Como está florida. Como está carregada. Olha só. Muito linda. Tudo muito lindo. Bora trabalhar mais um pouco? Vamos. Bem, pessoal, eu estou filmando contra o sol. O sol está lá, ó. Lindo, lindo, lindo. Olha lá, é tu tá ali, ó. Deixa eu virar de lado. Lá. Ele está lá roçando. Vai roçar essa parte aqui de novo. E eu já estou ali, ó, com o meu carrinho. O que eu vou fazer? Hoje eu vou carregar isso aqui. Esse capim seco. E vou colocar lá no feijão. Que eu gravei um vídeo ali para vocês. Que eu capinei. Que eu cheguei terra. Então, agora no meio daqueles canteiros. Eu vou colocar essa cobertura morta. Por quê? Porque nós já vamos varrer de novo. Isso aqui eu preciso de um lugar. Para colocar de novo. Então, eu vou levar isso aqui lá para o canteiro. Que já está pronto. E depois eu varro de novo ali. E coloco aqui. Depois, quando estiver pronto, eu volto a filmar para vocês. Bora lá. Vamos trabalhar mais um pouco? Vamos! Bem, pessoal. Agora estou eu aqui no meu canteiro. Eu esqueci de dizer para vocês, ó. Eu ganhei esse pó de carvão. Do nosso vizinho aqui. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou colocar em... Ó. Esses dois canteiros aqui. Eu já coloquei, ó. Eu vou espalhar uma camadinha. Né? Uma camada fina. E depois, eu vou colocar o meu capim. Em cada canteiro. Não sei se vai dar certo. Mas pelo que eu estive pesquisando sobre esse pó de carvão. Ele absorve nutriente. Que depois ele manda para as plantas. Então, eu creio que vai ser bom. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Vamos trabalhar. Vamos ver o que vai dar. Bora lá. Depois eu volto filmando para vocês. Como é que ficou tudo. Valeu. Bem, pessoal. Agora eu posso dizer. Pronto. Está tudo. Coloquei carvão. Todos os carreiros. E coloquei agora cobertura morta. Em todos os carreiros. Dá de ver. Onde é que está o feijão, né? Estão pequenininhos ainda. Mas vamos ver o que vai dar. Se você está gostando do nosso conteúdo. Se inscreva. Deixe seu like. Faça parte do mundo novo na roça. Seja bem-vindo desde já. Muito obrigada. Bora lá. Vamos trabalhar mais um pouco. Vamos trabalhar mais um pouco. Vamos trabalhar mais um pouco.